Quem perdeu prazo para regularizar a situação eleitoral e não vai conseguir votar este ano, mas precisa do título para outras finalidades, deve solicitar a certidão circunstanciada. O documento tem validade provisória e é emitido pelos cartórios eleitorais do país. Ou seja, quem perdeu prazo, encerrado no dia 4 de maio, para regularizar a situação e ficar apto para votar nas eleições deste ano, pode utilizar essa certidão para outros fins, como regularizar passaporte, CPF, solicitar diploma ou fazer matrícula em universidade ou instituição de ensino. A certidão circunstanciada é fornecida pelos cartórios eleitorais e vale até a reabertura do cadastro eleitoral. Obter o documento é simples, basta se dirigir a algum cartório eleitoral levando título e um documento de identificação com foto. Quem não sabe onde fica o cartório em sua cidade, pode consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado.